Mas se eu pudesse um dia voltar à mocidade Dançar esta malcinha com a bandinha da saudade Já foi o tempo tão que eu tinha, meu amor Ai, com a saudade da bandinha do interior Quando o baixo fazia, eu também repetia Vamos, vamos cantar, pra bandinha voltar a tocar Vamos, vamos cantar, pra bandinha voltar a tocar Ai, se eu pudesse um dia voltar à mocidade Dançar esta malcinha com a bandinha da saudade Já foi o tempo tão que eu tinha, meu amor Ai, com a saudade da bandinha do interior Quando o baixo fazia, eu também repetia War, 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 war Vamos, vamos cantar, pra bandinha voltar a tocar Vamos, vamos cantar, pra bandinha voltar a tocar Vamos, vamos cantar, pra bandinha voltar a tocar Vamos, vamos cantar, pra bandinha voltar a tocar